Entrou no meio Solta, o TDP deu um estoque Não, tudo bem, não tem uma estoque Ah, esse fudeu Nossa, o cara passou com uma pizza ali Olhando pra Kira e falando Oh, vem cá, pizza, gosto Gosto de pizza, quero O Ness tá realmente Será que o menino Ness vai conseguir levar essa partida? Porque ele tá um desgraçado Arregaçando a galera Eu gosto bastante do menino Ness Nossa, olha essa foto Olha essa foto Olha, olha quem tá ali Ai, o Pikachu Não, o Pikachu deu um tron ali Ai meu Deus do céu Nossa Senhora Ness O boneco é bom O boneco é bom O boneco é bom Boca pulinho ali agora O Yoshi pôr pra fecha Nossa, o Yoshi pôr pra fecha Nossa, o Yoshi pôr pra fecha O Cup B pegando todo mundo Ai, 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 ai como se mexe mas também em 180 ai ai meu deus o Yoshi sempre ai caralho o hype ta foda ei caralho leva não vai ser vasco caralho olá maconheiros oi 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 e oi 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 O Fer? O Fer acho que não mata. Morrer pro Fer do Dedê. Uh, uh, mas ó. Tá se virando bem, hein, meu. Escapando de várias. Ó lá. Uh! Não, não, não. Carada, não vai ter falta. Donkey Kong! Ness! Choose your character, Alamar! Ness! Ness! F***! Pega doendo! É isso! Pega doendo! Você! Como que era o Fer? 3, 2, 1... Go! No Fer de novo. Já começa pegando fogo. Olha só, tivemos uma troca da... Do Yoshi pra um Fox. Movimentando bem rápido ali. Ness! Ness! Não dá, não dá. Nossa! Caramba! O CD segurou bem a volta do Fox. Ó, o Ness conseguiu isolar ali, mas não matou. Tentou dar uma ad. Nossa! Voltou bem na ad. Uh, cara Todo mundo, todas as Pikachu perdeu o primeiro estoque Nossa, o Black Jet fechou muito bem A Edge ali, cara Nossa, olha o Rick Buscando lá fora, acertou o UpB Tomou o Grab ali Backthrow Voltou certinho na Edge, mano Que engraçado E apostando no neutral Time vermelho pra fora do stage Nossa, o Black Jet ali fechando com Shines E o Edge Hog Vai pra cima, o DD não puniu Foca ali, puniu o Rick agora O DD fez... Agora trocou Ah, time vermelho Ah, time vermelho Todo estoque de cada um O DD segurando a terceira estoque Uh, Up Smash É isso aí Nossa, a Rica tinha conseguido voltar bem, mas... Caiu certinho no Up Smash do Foca Voltou, vivão Ai, tomou um Nera ali do Pikachu Ah, o Rica tá com a porcentagem baixa, cara Se ele se esforçar bastante ele consegue virar Consegue, consegue Não, mas sente só, mano, esse Ness é o capeta, velho Olha aí Olha isso Tá vendo? Olha o que... Foca, mas não sufoca Olha só o que o sufoco não faz com as pessoas Vai, mano Uh, segurou bem ali Voltou certinho Nossa, o Side B travou Tá bom, o Back Air ali Acertou o Side B Tentou um Up Smash Foca abriu a defesa na hora certa Mandou um Down Air ali Uh, Tron matou Ah Que isso Que isso, senhoras e senhores Foi uma bela partida aí Queria agradecer pelo espetáculo aí O Rica, o Black Jet, o Foca e o DD O Rica mandou bem aí nesse final Mas complicado contra dois Ao mesmo tempo é pesado E é isso A gente vai dar sequência agora com a stream Pra...